Bem-vindos ao canal do EntreCulheradas aqui no YouTube. Eu sou Paula Bollinger, fotógrafa de moda e autora do blog EntreCulheradas.com. Quero dividir com vocês a partir de agora as minhas receitas favoritas. Saudáveis, pratinhos para criançada, um bolo para aquelas ocasiões especiais e o principal, doces. E eu que sou uma apaixonada por parcelaria, vou mostrar para vocês receitas fáceis, rápidas e com o resultado de dar água na boca a qualquer um. Um beijo muito doce, se inscrevam e bon apetite!